Agora vamos passar aqui para o Cruzeiro, substituto de Fábio no gol do Cruzeiro, deve ser anunciado nas próximas horas. O Rafael Cabral, ex-Santos e Nápoles, já está em Belo Horizonte para assinar o contrato com o clube. Uma boa opção, nós falamos muito aqui na semana passada, quando ainda estava ali na especulação, quando surgiu o nome do Rafael. Aí ele já chega aqui em Belo Horizonte, vai fazer os exames, tudo complementar lá para poder assinar o contrato. É um bom nome, eu acho que é unanimidade aqui na escolha do Rafael, não é, Ogris? Eu acho que é um ótimo nome, CJ. Sinceramente, se a gente observar a condição atual do Cruzeiro, financeira, a dificuldade que o Cruzeiro tem encontrado no mercado para convencer os jogadores. O momento que vive o clube, o fato de disputar a Série B pelo terceiro ano consecutivo. Tudo isso pesa na hora que você vai ao mercado buscar jogador. A gente falou muito, quando o Cruzeiro, as coisas mudaram muito rápido. Em dezembro, o Cruzeiro tinha o Fábio e já tinha anunciado o Jailson. E aí a gente falou que o Jailson era um goleiro experiente, interessante e tudo, mas que talvez para o Cruzeiro seria melhor buscar alguém que pudesse, a médio prazo, substituir o Fábio. E aí, de repente, esse jogo virou completamente, porque o Cruzeiro passou a precisar de alguém agora que substitui o Fábio. E não daqui a um ano, como a gente imaginava. E acho que o Rafael Cabral se enquadra um pouco nessa possibilidade, por ser um jogador que tem bastante experiência. Rodou, jogou na Europa por muito tempo, a maior parte da carreira dele na Europa, ainda que tenha jogado pouco. Na maioria dos times que ele passou na Europa, ele foi reserva, mas ainda assim tem ali uma vivência importante. Foi titular na última temporada durante toda a segunda divisão, um dos melhores goleiros da segunda divisão da Inglaterra na última temporada. Acho que é um jogador que tem boa rodagem, tem experiência. Já passou, inclusive, ali por seleção brasileira em determinado momento. Então, acho que é um nome muito interessante que o Cruzeiro achou, mas que vai ter que lidar com uma enorme responsabilidade. A carga em cima do goleiro que foi escolhido para ser o titular do Cruzeiro nesse início de ano, ela vai ser muito grande, seja ele quem for. Muito grande por vários motivos, né? Muito grande porque é um terceiro ano de Série B, muito grande porque precisa ter o acesso. É o primeiro ano de SAF, mas já vai ser cobrado. E muito grande porque individualmente é isso que o Gris falou, substituindo um dos maiores ídolos, se não o maior ídolo, com certeza, aquele que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, que é o Fábio. Aguenta, tem estofo, tem armadura, tem casca para aguentar essa pressão aí, ô Gomid? Acredito que sim. O Rafael é formado num clube tão grande quanto o Cruzeiro, que é o Santos, né? E chegou a ser titular e importante na história do clube. Se nós formos nos basear, vamos dizer assim, somente na teoria, né, CJ? Analisarmos o Rafael e as outras opções que o Cruzeiro cogitou para... A princípio não seriam substitutos do Fábio, né? O Jailson, como destacou o Gris, que foi anunciado antes de sabermos que o Fábio não permaneceria. Então, ele seria reserva do Fábio. Mas, se nós fizermos uma avaliação de Rafael, Jailson, o Ronaldo, que era o ex-Vitória e que acertou com o Atlético Goianiense, e o Vinícius Silvestre, que permanece no Palmeiras, para mim, o Rafael, de todos, é a melhor opção. Então, o Cruzeiro esteve ali próximo ou pesquisou o mercado e iniciou tratativas para... O Jailson chegou até a ser anunciado, né? E acabou rompendo o acordo verbal que tinha. Mas, de todos esses nomes, para mim, o Rafael, na teoria, é o que realmente pode ser mais... A agregar mais à função, né? É claro que, na prática, ele pode chegar e não corresponder a essa expectativa na teoria que estamos colocando aqui. Mas eu acho que é um bom nome. Até porque a função é difícil no mercado, né? É difícil a posição de goleiro encontrar alguém que chegue e realmente se torne ali um problema a menos, né? Então, eu acho que foi uma boa leitura aí de mercado. Não sei como se deu, mas... Era um nome que... Assim, e aí não é por desrespeito ao jogador, né? Assim, não era muito comentado em termos de... Ah, como anda o Rafael Cabral jogando na... É, então. E eu acho que foi uma, assim, uma boa prospecção aí de saber, talvez, saber como que estava a condição. Se gostaria de voltar para o Brasil. Joga com os pés, Domingo? Bom com os pés? Ah, CJ. Naquela época do Santos ali, era algo que se falava pouco no futebol, né? No Brasil, nem se comentava sobre. É verdade. Agora, ele deve ter sido treinado um tempo lá no Nápoles pelo Maurício Sarri, né? Que hoje é o técnico da LASI. Mas eu acho que ele participou de campanhas ali que o Nápoles quase foi campeão italiano, né? Beirou ali o título. Em alguns momentos, os times do Sarri utilizam ali o goleiro ali como uma linha de passe, mas... A gente já falou isso aqui algumas semanas atrás, ou duas semanas na semana anterior. O Pesolano comentou na coletiva, mas não é algo tão obsessivo como era aquele debate ou como era o goleiro para o Sampaoli, por exemplo. O goleiro para o Sampaoli, ele é... Quando dá início ali às jogadas, ele se torna praticamente um jogador de linha mesmo. O do Pesolano... Ah, a bola chega no goleiro, mas não é aquele... Se tiver o goleiro, joga bem com os pés, vai usar muito. Mas se não tiver, ele vai se virar sem. Só um outro detalhe, informação dos colegas lá da Rádio Itatiaia, do Guilherme Pio e do Samuel Venante, que o Gabriel Brazão também está acertando o empréstimo para jogar pelo Cruzeiro nessa temporada. O jogador formado no clube pertence à Inter de Milão. Foi vendido, já rodou por empréstimo em alguns clubes lá da Europa e que estaria retornando. Então, o Lucas França vai ser o terceiro goleiro. Sim, mas já era o esperado, né? É? Eu confesso a você que eu esperava ele na segunda. O Brazão, se eu não me engano, assim, eu não sei há quanto tempo, quantos meses, mas se eu não me engano, ele se recupera de uma cirurgia, né? Ele estava ali na porta, inclusive, fazendo a recuperação. Exatamente, é. Na verdade, eu acho que ele já está fazendo trabalho de campo, porque eu acho que ele treinou alguns dias no Uberlândia, que é a cidade dele. O Uberlândia, acho que já está treinando no Campeonato Estadual, acho que ele fez algumas atividades lá com bola já.